Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você é uma pessoa muito especial, muito especial mesmo Com esse jeito seu, onde você chega você cativa as pessoas E algumas pessoas que eu tenho certeza que são especiais na sua vida Prepararam também uma pequena homenagem simples pra você Pra gente poder mostrar um pouquinho do carinho que temos por você Parabéns pra querida, muito feliz pra querida Viva Pasalina! Viva Pasalina! Viva! Genaia, nós estamos aqui pra te desejar um feliz aniversário Dizer que nós te amamos Você é muito especial Pra dizer também que desejando todos os seus sonhos se realizam Que você seja muito feliz, muita paz, muita saúde e prosperidade E que vai desejar um feliz aniversário pra você Uma menina que tanto ama, muita paz, saúde, sucesso Tudo de bom sempre Que nosso Senhor Jesus continue a te abençoar E a te ter essa menina aos olhos dele Que você é Que você continue Essa é a minha encantadora aqui Que tanto admiro Que tanto ama Felicidades não só parede de hoje Mas para hoje, amanhã sempre Oi Jana! A gente tá aqui pra te desejar um feliz aniversário Você é uma pessoa muito especial Amiga, muito querida Minha super, né? Minha super amiga E a gente quer te desejar Que Deus venha te abençoar muito Você e o Pastor Caio Que venham ser muito felizes E que a gente venha se encontrar nesse altar, né amiga? Que Deus te abençoe Fica aí também os nossos parabéns Deus abençoe muito Que essa data se repita por muitos e muitos anos Parabéns, tá? Esquece de nós, não? Beijo, amiga! Tchau, tchau! Feliz aniversário pra você Que Deus te abençoe cada vez mais Que você realiza todos os seus sonhos E você nunca esqueça Quem que proporciona todos os seus sonhos e golos na sua vida Que é o nosso Espírito Santo Então, muito obrigada por ter entrado na minha vida Você é uma pessoa Amiga, Jana Eu vim aqui te parabenizar Te desejar um feliz aniversário Que Deus possa estar te abençoando a cada dia a mais Que você venha ser sempre essa menina humilde Que você é Amiga, sincera, engraçada Eu te desejo, amiga Que todos os seus sonhos venham se realizar Que você possa arrebentar nessa obra Que Deus venha te usar pra ganhar almas Porque é isso que nós fomos chamados E é isso que eu te desejo, amiga Um beijo Que Deus te abençoe mais e mais E é isso aí Vamos arrebentar Você é uma florzinha do meu jardim Olha que bonitinha Pra você Tchau, Jana Feliz aniversário Oi, amiga Tudo bem? Então Eu fui convidada pra fazer um videozinho pra você Nessa data tão especial e tão importante Que é o seu aniversário E eu vim aqui não só pra te parabenizar Pelo seu aniversário Mas como também pra determinar Grandes bênçãos na sua vida Que Deus possa abrir as portas do céu E derramar grandes e grandes bênçãos Sobre a sua vida Que você continue sendo esse instrumento Nas mãos de Deus Que Ele possa te usar muito Cada vez mais Nessa obra tão maravilhosa E tão bonita Que é a obra do nosso Deus E eu me sinto honrada E me sinto privilegiada Por fazer parte da sua lista de amigos Por fazer parte dos seus amigos Da sua amizade Muito obrigada pelo carinho Pelo cuidado Pela preocupação Que muitas das vezes Você tem comigo E eu só tenho a te agradecer Que Deus possa te abençoar muito Que Ele venha continuar te honrando Mais e mais Que Ele venha te abençoar muito Te amo e te abençoar muito Eu vejo em você um referencial de Deus Do próprio Senhor Jesus Então que Deus te abençoe muito E é isso E eu estou torcendo por você E eu estou torcendo por você Sempre Que é de Deus que você é Que a cada dia é claro Melhorando para o nosso Deus Que o Senhor Jesus através de você Venha ganhar muitas e muitas almas Através do seu testemunho Da sua vida E do seu caráter Que Deus te abençoe Um grande beijo Tchau, tchau Feliz aniversário Que Deus abençoe muito Esse grande dia Que foi um dia Que uma princesinha linda nasceu E uma grande amiga Uma grande companheira Que está sempre aqui com a gente Que der e vier E que Deus sempre venha abençoar Assim como já tem abençoado Daqui um dia eu casoro E Deus sempre vai pôr a mão Eu te desejo tudo de bom Tudo de melhor para você Viu? Que Deus tenha abençoado Eu vou abençoar muito mais Eu amo muito você Você é uma grande amiga Viu? Beijinhos Tchau Oi minha querida Meus parabéns Chegou teu dia, né? Me cobrou tanto Pensou que eu ia esquecer Mas não me esqueci Então eu venho aqui Para te desejar Toda a felicidade do mundo Que o nosso Senhor Jesus Possa te abençoar grandiosamente Que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa Que você é Querida por todos A sua volta Então Meus parabéns Felicidades Que essa data possa se repetir Por vários e vários anos Eu não estou perto de você Para poder te dar um abraço Mas quando você ver esse vídeo Eu espero que você sente Um abraço Tá bom? Então beijo Minha querida Felicidades Olá Janaína querida Estou passando aqui Para dizer Quão especial você é Uma menina dócil Amiga Batalhadora E muito guerreira Que o nosso Deus Que o nosso Deus Venha realizar na sua vida Todos os sonhos dele Feliz aniversário Que você tenha muitos e muitos anos Na presença do Senhor Jesus Beijos Tchau, tchau Eu passei para te desejar Um feliz aniversário Para te desejar Um dia muito abençoado Todas as alegrias Porque você merece Você é uma menina linda Carismática E merece tudo de bom Deus te abençoe Tá? Que Deus abençoe esse dia Muitos anos de vida Eu venho te desejar Um feliz aniversário Que o Senhor Jesus Vem te abençoar Cada dia mais Nessa data super especial Para o seu aniversário Que ele venha realizar Todos os seus sonhos Que essa data Pode se repetir Por muitos e muitos anos Um forte abraço Um beijinho Para sua mãezinha Beijo Oi amiga, tudo bem? Vim aqui te desejar Um feliz aniversário Que Deus ele venha Te abençoar muito Não somente hoje Mas todos os dias Da sua vida Eu tô aqui no santo lugar Tá uma ventania enorme Mas creio eu Que não haveria lugar melhor Pra poder te desejar Um feliz aniversário Eu tô morrendo de saudade De você De cada segundo Minutos que passamos juntas Você marcou a minha vida E ainda marca E é muito especial pra mim Que você venha A cada dia Continuar sendo Essa grande mulher de Deus Que a cada dia Você venha melhorar Porque nós não somos perfeitas Mas podemos A cada dia melhorar Pra Deus E pra nós mesmos Então que você Venha fazer isso E continue assim Com esse jeitinho doce Meigo seu De encantar todos Que você venha ser muito feliz E que A cada ano Eu possa fazer parte Disso Obrigada por tudo O aniversário é seu Mas o presente é meu Por ter uma grande amiga Como você E que as bênçãos Que estão nesse lugar Santo Venham estar sobre a sua vida Beijos E nunca se esqueça Que eu te amo Tchauzinho Então aqui sou eu Eduardo E Jana Antes de tudo Eu quero dar um feliz Aniversário pra você Que o nosso Deus Me abençoava Você é grandemente Nossa Foi um prazer De te conhecê-la Quem viria aquela garota Do estado Que curtia toda Uma Virar minha Nossa Nossa Você me ajudou Tanto Mas você nem percebeu Mas alguma palavra Que você sempre deu Sempre me ajudou Sabe Ó Eu agradeço a Deus Por ter amigas Como você Amigas que me levam Mais pra perto de Deus Ó Janaína É só um prazer Fazer a obra Gente com você Vai ser um prazer Me encontrar nos altares Com você Nossa Uma pessoa de Deus Humilde Amiga Obrigada Por seus conselhos Nossas conversas bestas Você me chama Cobra Você é muito chatinha Mas eu amo muito 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 Você Amiga Eu queria estar aí Pra dar um abraço Meia avisada Ainda você Mas eu creio Que você vai vir aqui Pra Pernambuco Esse ano Ó amiga Que você tem Muitos presentes Tem muito dinheiro Tô brincando Mas primeiramente Sempre venha Permanecer na fé Você nunca Venha perder O primeiro amor Você nunca Venha olhar pra trás Sempre permaneça Na fé Permaneça Fícil Quer que você Ser mais um ano De amadurecimento Mais um ano De vida com Deus Mais um ano De bênção Que Deus Vai mandar pra você Que Deus Venha abençoar Abençoar Essa ministéria O que você Colocar as mãos Também Você é muito 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 Importante Pra mim E venha logo No pé Pernambuco Tá Pode contar Comigo Porque você Precisa O que você Precisa Eu vou estar aqui Tá bom Jão Amiga Parabéns Eu canto mal Beijo Feliz aniversário Jana Feliz aniversário Tá aqui Vida dos filhos Que Deus te abençoe Muito Não só hoje Mas sempre E você Continui sempre assim Do jeito que você É Sua amiga É tão especial Pra mim E eu sempre Posso contar Você pode contar Sempre comigo também Amiga E vem pra São Paulo Se meu avô Aí Beijo Amiga Felicidade Oi Feliz aniversário Bom A gente tá passando Aqui pra estudar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe A gente vai Te usar muito 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 Mais E você pode Contar sempre Com a gente Tá bom Um beijo Fica com Deus Parabéns Feliz aniversário Olha Quem tá ficando Mais velha Hoje Parabéns Amiga Que Deus te abençoe Aonde você for Que você venha Isolar o perfume Do nosso Deus De coração Aonde você estiver Receba o meu abraço O meu carinho Mesmo longe Eu te considero muito Porque o que você Seja mais que especial Pra você Tá bom Um abraço E te verei E te verei conquistar Te verei conquistar As nações Eu intercederei Também te cobrirei E te verei conquistar Te verei conquistar As nações Dos ministérias Um beijinho, um beijinho, um beijinho, um beijinho. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Amiga, eu sei o quanto esse dia é especial pra você. Não apenas só pra você, mas pra todas aquelas pessoas que fazem parte desse sonho. Por mais que esteja distante ou esteja em outro estado. Então, amiga, nesse dia todo especial, eu quero te desejar as mais ricas bênçãos, te desejar muitas felicidades, muitos sonhos de vida. Que todos os seus sonhos se realizem, que todos eles cheguem até o trono de luz, certo? Te desejo muitas felicidades, te admiro pela pessoa que você é. Sei que a gente tem pouco tempo de amizade, mas nesse pouco tempo de amizade, eu pude perceber a pessoa que você é. Linda por dentro, linda por dentro, linda por fora. E através desse vídeo, eu desejo a você parabéns. Que Deus, ele possa iluminar a sua vida, sabe, amiga? O vídeo não tá legal. Tá horrível essa imagem. Eu tô amarela. Mas eu vim, mesmo assim, por consideração a você, te desejo a parabéns. Que Deus, ele possa iluminar a sua vida. Sabe, amiga, que Deus, ele venha realizar todos os propósitos deles na sua vida. Eu não tô aí com você, tô um pouquinho distante, tô aqui no Rio de Janeiro. Mas eu desejo tudo que é de melhor nessa terra pra você. Fico muito feliz por você e pelo Pastor Caio. Você não sabe a alegria que eu fiquei quando eu vi aquele estado. Eu fiquei muito feliz. Que Deus, ele possa adunçar vocês grandiosamente. Que vocês venham ganhar muitas almas por dentro de Deus. E é isso, amiga. Espero um dia poder te encontrar. Te dar um abraço bem apertado. Que a gente venha se encontrar por esse mundo afora. Pra ganhar muitas almas por você, por Jesus. Parabéns. Um beijo da Carioca que te ama por demais. Beijão, amiga. Parabéns. Curta por seu dia. Por seu lado, meu Deus. Vou te encontrar. Que a gente venha se encontrar por você. Parabéns. Que a gente venha se encontrar por você. Parabéns. Eu quero ser vida, tenha tudo de bom, do que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. Sempre eu vou aguardar, amiga eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder, mesmo que eu esteja longe.